Alô, é da rádio? É sim, meu jovem. Eu queria pedir uma música. Pois não, meu jovem. Qual a música que você deseja? Eu queria pedir aquela música quando a gente vai pra casa, sabe? Aquela música que chama a gente vamos pra casa, vamos pro lar. Ô garoto, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Que música é essa? De vamos pra casa, vamos pro lar? É, moço, todo mundo tem um lar, né? Quando você termina de trabalhar, termina o dia, você vai pra sua casa, não vai? Você vai pro seu lar, descansar. Pois então, o nome da música é Vamos Pro Lar. Eu não conheço essa música. É mais ou menos assim, ó. Vamos pro lar, vamos pro lar, vamos pro lar, vamos pro lar. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Pecmania, o melhor da música retro Mixagens DJ Ivan Davis Pecmania, Pecmania Pecmania Um, dois, três, três, quatro, quattro, 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 quattro! FAT DOF!